Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de como você identifica quando você começa a suspeitar de que o seu problema tem relação com algo neural, com o seu nervo, que pode ser o nervo do braço, que nós chamamos de plexo brachial, ou o nervo da perna, nós chamamos, o principal deles, o ciático, tá bom? Então, é bem comum, tudo que tem dor na coluna, cervical, coluna lombar, sempre o paciente tentar identificar assim, ah, essa dor, de onde vem? Tem alguma coisa fora? Será que é o nervo? Será que é o músculo? Sempre tem essa dúvida, tá? E eu vou tentar passar algumas orientações aqui. Primeira coisa, a dor que vem do nervo, muito provavelmente esse paciente, ele vai ter sintomas de sinais de formigamento. Então, às vezes a mão começa a formigar, às vezes ambas as mãos, às vezes é um trajeto, uma região do braço que formiga, ou às vezes a perna, o pé, então é formigamento, aquela sensação que tem formiga andando. Isso pode ser um sinal de que o seu nervo está sendo comprimido em alguma região. Outra coisa, outra dica, é quando você tem aquela falta de sensibilidade. Então, você toga em determinada região da mão, do antebraço, às vezes do braço, você não sente igual o outro membro que está sem sintoma. Ou na perna, às vezes do lado ali da canela, né? Você passa, não está sentindo direito, ou o pé, você não sente, às vezes, o dedão do pé. Então, a falta de sensibilidade sugere algo que envolve o nervo. Outra coisa é a dor. A dor neural, ela é bem incapacitante, é bem diferente daquela dor que está localizada na coluna. Então, a dor neural, ela tem um trajeto normalmente. Então, ela começa, por exemplo, na cervical e desce para o braço. É como se fosse um choque elétrico. Que, às vezes, essa dor, ela pode vir do nada. Você está até bem, às vezes você fez um movimento brusco e a dor desceu. É um choque, que às vezes, caso você esteja com alguma coisa na mão, pode até cair. Ou na perna, geralmente na parte posterior da perna. Se é uma dor que pega lombar e vai para o glúteo, atrás da perna, joelho, lateral da canela ali, pode ser um sintoma neural. Então, formigamento, falta de sensibilidade e essa dor irradiada, essa dor que tem um trajeto como se fosse um choque elétrico, tá bom? Se você tem isso, é algo que a gente já suspeita de uma possível compressão. Não que toda dor de nervo seja por compressão, mas uma possível compressão pode estar acontecendo por vários fatores, por desgaste, degeneração da coluna, por hérnia, por estenose, por estenose de canal, que é bem comum também, se você tem esse diagnóstico. Mas o lado bom é que tudo isso tem tratamento, tá bom? Só que diferente do que muitos pensam, não é somente com medicamento, ou somente fazer algum tratamento ali, ah, vou fazer uma sessão de alguma coisa ali para tentar melhorar. Não é assim que trata, principalmente a dor que pode ter envolvimento neural, tá joia? Você vai precisar, de fato, fazer um tratamento sério, porque isso pode piorar bastante com o passar do tempo, tá joia? Então, fica essas orientações aí. Até o próximo vídeo.